E agora a gente segue com o noticiário falando sobre a morte do gênio Jô Soares que nos deixou. Ele deixa um legado gigantesco na TV, no cinema, na literatura. No teatro, onde começou a carreira, Jô trabalhou até poucos dias antes de ser internado. Foi pelas redes sociais que a ex-mulher de Jô Soares, Flávia Pedra Soares, comunicou o falecimento do artista. Em seu texto emocionado, ela escreveu Você é o orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma. Ator, diretor, escritor, apresentador, humorista. Genial em todas as funções. Um artista completo e uma carreira de 60 anos. Ícone da cultura e da arte no Brasil, sobretudo na dramaturgia, Jô Soares expressou sua capacidade em diversas vertentes. Talento, inteligência refinada e irreverência eram as marcas registradas de seus trabalhos. Na TV, seus programas de humor e de entrevistas marcaram época. No SBT, passou 11 anos à frente do talk show Jô Soares 11 e meia. Após idas e vindas, retornou à TV Globo no ano 2000, onde apresentou o programa do Jô até 2016, sempre acompanhado do seu inesquecível cesteto musical. Então, era assim, era uma relação de muita intimidade, de muita cordialidade, de muito respeito, de muita admiração. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa de uma confiança. Que eu sabia que ele não ia me botar em roubada e eu sabia que ele ia poder contar comigo. Ele sabia que ia poder contar comigo a hora que ele quisesse. Protagonista de entrevistas memoráveis comandadas por Jô, o músico Zeca Pagodinho também lamentou a morte do artista. O ator Hélio de la Penha, integrante do clássico Cacete Planeta, falou à CNN sobre a importância de Jô Soares para o humor brasileiro. Ah, o Jô Soares, ele foi uma referência desde a minha infância, que eu acompanhei os programas do Jô Soares, né? Esperava com ansiedade a virada do ano, porque ele trazia sempre novos personagens a cada nova temporada, entendeu? Então, era uma coisa que eu gostava de ver, saber quais eram os novos bordões e tal. E a sátira política era uma coisa que estava bem presente no trabalho dele. E como ele pegou um período de brabo ali do regime militar, ele tratava com muita sutileza, né? Fazia muitas metáforas, jogava muitas indiretas. O maestro João Carlos Martins, amigo de Jô Soares, se emocionou com a perda de um dos maiores nomes da TV e do teatro no Brasil. O que era o Jô Soares? O Jô Soares, realmente, era um gênio que Deus colocou na Terra, com um senso de humor que poucas pessoas tiveram em nosso país, um caráter incrível, um ator, um diretor, um entretener. Em outras palavras, Jô Soares realmente faz falta. E tenha certeza que hoje, no coração desse velho maestro, tem um pequeno buraco com a morte do Jô. Por tudo que ele significou na minha vida e por tudo que eu devo a esse grande homem, a esse grande caráter, a esse grande humanista, antes de tudo. A atriz Laura Cardoso também lamentou a morte de Jô Soares. Estamos muito tristes. Perdemos uma das maiores inteligências da televisão, o Jô Soares. Conheci Jô há muito tempo e sempre o admirei. Jô era fantástico no humor, escrevia maravilhosamente bem. Enfim, era um artista completo. Jô, vá com Deus. Um beijo. Jô era um apaixonado por esportes, sobretudo pelo futebol e pelo fluminense. Nas redes sociais, o time do coração fez questão de homenagear um de seus mais ilustres torcedores. A pandemia da Covid-19 fez Jô Soares redobrar os cuidados com a saúde. Isolado em seu apartamento em São Paulo, para se prevenir do contágio, ele saía pouco. Uma das últimas aparições públicas aconteceu em fevereiro do ano passado, quando recebeu a vacina contra o coronavírus. É um alívio, um grande alívio. Vacinem, pelo amor de Deus. Apesar disso, Jô não tinha parado de trabalhar e, mesmo aos 84 anos, mantinha sua rotina. Em março, ele dirigiu a peça A Meia Luz Gaslight. Adriane Galisteu estava no elenco da produção. Em setembro, Jô Soares estrearia o mesmo espetáculo no Teatro Procópio Ferreira. A peça agora fica imortalizada como o último ato do legado de um dos nossos maiores artistas.